A ação itinerante de cidadania levou dezenas de atendimentos à população bragantina na manhã desta quarta-feira. Carretas adaptadas do governo do estado e do município foram instaladas na Praça da Bandeira. Centenas de pessoas procuraram os atendimentos oferecidos na ação. Estamos aqui no município de Bragança, contemplando a população daqui do município. A gente está trazendo os serviços médicos, clínico geral, ginecologia, pediatria. Tem também teste rápido de ISTs com HIV, sífilis, hepatite B e C. Temos também farmácia, trazemos vacinação, todas as vacinas. Trouxemos também farmácia, tem equipe de enfermagem. E a população então hoje pode vir procurar? Como é que está o cronograma? Pode, com certeza. A gente vai estar aqui para atender a população de Bragança até as 13 horas. Atendimentos com especialistas foram oferecidos, como fonaudiologia, fisioterapia, entre outros. A ação deve seguir novos roteiros nesta quinta, como o município de Tracoateua. Amanhã estaremos em Tracoateua, também com os mesmos serviços, para atender a população de lá. É uma grande oportunidade, né? Uma grande oportunidade da população que tem dificuldade de atendimento nesses serviços, com pediatria principalmente. A gente vê a procura muito grande. É isso.